Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e a questão diz o seguinte, um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte equação, então tem a equação química aí, a função orgânica deste produto é? Isso é bem tranquilo, por quê? Porque a gente sabe que C dupla OH é a função ácido carboxílico, a função OH ligada a carbono simples é a função álcool, então aqui a gente tem a função álcool, álcool, certo? Muito bem, aqui ó, C dupla OH carbono, a gente vai ter a função éster, bom, vamos lá, não custa nada dar uma revisada melhor nisso aí, você vai lembrar do seguinte, ó, nadador, nadador, não, nadador é o éter, certo? O nadador com boia é o éster, nadador éter, nadador com boia é éster, ó, vamos lá, vamos lá, OH simples, álcool, aqui ó, OH com a sua boinha também, ácido carboxílico, lembrando só a terminação de cada um, éter é óxi, por exemplo, esse aqui é o etoxietano, éster é atodeíla, logo, esse aqui é o etanoato de etila, álcool é ol, logo, esse aqui é o etanol e ácido carboxílico é óico, então esse aqui é o ácido etanoico, ácido etanoico, certo? Como ele perguntou, é a função orgânica desse produto, então a função orgânica desse produto, produto é o que está sendo produzido, e o que está sendo produzido é o éster, resposta letra A, certo? Beijo grande, gente, obrigado pela atenção.